Agora sim, nós vamos falar sobre o desfile dos carros de boi que está acontecendo aqui em Trindade. A movimentação de carreiros é intensa em toda a cidade. Eles vieram de vários lugares para viver esse momento tão lindo. E o Alex Rodrigues está acompanhando tudo. Vamos falar com ele ao vivo agora. Alex, onde você está? Bom dia para você. Bom dia, Wilker. Bom dia para todo mundo nos acompanhando aqui no Santo Café. Estamos aqui no Carreiródromo, na cidade de Trindade. Específico local para esse desfile dos carreiros, com os seus animais, com os seus carros de boi, passando por aqui durante esta quinta-feira. Como vocês podem ver aí na imagem, o desfile está acontecendo aqui ao fundo. Muita gente participando, não só do desfile aqui dentro do Carreiródromo, como também ali nas arquibancadas, assistindo toda essa programação. E claro, além de carreiros, além de bois passando por aqui, a gente tem toda aquela turma que participa. E eu estou aqui com um personagem importante, o seu Chicão, que é berrandeiro. Seu Chicão, a importância de estar participando de um momento como esse, mais uma vez. Eu tenho 32 anos de tradição. A cidade é uma cidade bem conhecida, que é a cidade dos carreiros. Então, naquela época, mais de 100 anos atrás lá, foi o primeiro Carreiródromo que surgiu, o quinto em Trindade foi de Dambolândia, né? Então foi lá o irmão do meu avô naquela época, começou a vir dois carros de boi. Então, naquela semana, que era quando começou, morreu o irmão do meu avô, veio só dois carros. Daí passou a começar a vir, foi de tradição para tradição. E está aí essa festa bonita hoje. E eu estou vendo que o senhor está com muita gente aqui, né, que vem de Dambolândia. Tem, tem esse ano. A gente veio a uma comitiva de 154 carros de boi. Então, assim, de Trindade eu tenho 32, de Berrante 38. Então, a família é carreira e eu fiquei no Berrante até hoje. Chicão, e conta pra gente como é que é essa tradição, como é que ela faz, né, assim, para poder passar de familiar para familiar. O que é que o senhor prega para os mais novos, para que essa tradição seja mantida? Ah, é muito bom, né, gente? A chegar na época de Trindade, assim, é o povo fazendo cara de gol, é matando porca, é matando vaca. É aquela coisa gostosa, sabe, de vir, né? Falou que é vir para Trindade, todo mundo vem. Qual que é a parte do trajeto que o senhor gosta mais? Eu sei que são muitos dias até chegar aqui, mas tem algum trecho que o senhor gosta mais? Ah, eles gostam muito do caminho, né, mas quando chega aqui a emoção, toma conta, tem jeito, né, a emoção é muito grande. Trindade, Pai Eterno é um santo muito forte pra gente. Foram dois anos, né, sem participar da Romaria, por conta da pandemia, da Covid-19, aos poucos tudo vai voltando ao normal, graças a Deus. E o senhor, durante esses dois anos, certamente teve muito tempo pra reflexão. O senhor chegou a imaginar que isso aqui pudesse parar de acontecer definitivamente? Ah, é, porque aqui você vê que na festa que está acontecendo nesse ano, você pode ver que amingou um monte de gente, né? Então foi um dois anos de agonia. Não só a Trindade, essas outras festas também que paralisou, né? Mas Deus ajudou, o Divino Pai Eterno, que agora em diante, se Deus quiser, a gente ainda não tem como viver com essa doença. E vamos estar aqui, se Deus quiser, em 2023, talvez. E eu sei, tô vendo aqui que o senhor tá com o seu instrumento, que é o berrante. Dá pra tocar um pouquinho pra gente aí? Vamos lá? Seu Chicão, agora o senhor vai contar pra gente qual que é o segredo pra tocar um berrante. Se eu pegar esse berrante, eu consigo tocar, fazer um som parecido com esse? Não consigo, né? Ah, não é fácil, não. Mas é falta de prato. Tudo você aprende na vida, né? Então, o berrante, na verdade, é lá atrás do Estradão, lá tem Rondônia, Pará, Mato Grosso, né? Você vê que esse celular de hoje mostra muita coisa, né? Você pode ver que tem menino, tem mulher, tudo tá tocando, né? Mas eu já tenho experiência, já tenho 38 anos, eu tô aqui comitiva já. Seu Chicão, muito obrigado pela participação do senhor, bom desfile. E vocês ficam até o final da festa? Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade de vocês e que Deus abençoe vocês, todo mundo. Legal, ouvimos aqui o seu Chicão. E agora a gente mostra mais imagens aqui, Rodrigo. Os carros de boi vão passando, o pessoal já chegando ali na frente, após terem recebido a bênção, lá na Igreja Matriz, na cidade aqui de Trindade, né? Com o Padre Jefferson, o Padre João Bosco. E aí o pessoal vai passando. Muita gente de Damolândia, muita gente de Goiânira, de Sancreirlândia, de várias cidades aqui no estado de Goiás, que chegam com os seus animais, chegaram, né? No início da festa e agora estão participando desse desfile hoje aqui no Carreirão. Então, é um momento muito marcante, muito importante desta Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno. Eu volto com vocês aí no estúdio, Wilker.